Sejam bem-vindos a maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia. E que jorrem rios de oportunidades nos três dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência! Bom, é um prazer estar participando desse evento Agrolab Amazônia, e aqui do Ministério da Agricultura, nós vamos tentar fazer uma apresentação mostrando um novo programa, denominado a Terra Digital. Então, esse programa tem alguns pilares, e um dos principais pilares que a gente denominou de Hub Familiar Agritec, que é um novo modelo de acesso à informação no campo. Dentro dessa lógica, a gente gostaria também de contextualizar a questão da assistência técnica. A assistência técnica é importantíssima, principalmente para os produtores familiares, mas nos dados do último censo, ela demonstra que existe uma disparidade muito grande entre as regiões brasileiras. Nós temos na região sul, em função principalmente do cooperativismo, com um número quase de 50% de produtores atendidos, depois o sudeste vem com 25%, centro-oeste com 16%, e o nordeste e o norte, vem uma percentual bem embaixo. Então, na média do Brasil inteiro, apenas um a cada cinco produtores são atendidos, têm algum tipo de acesso de serviço de a terra. E, obviamente, hoje a tecnologia, a inserção dessas cadeias de valor, a assistência técnica e extensão rural é cada vez mais importante. Então, a pergunta que fica é assim, como fazer isso em um país continental como o nosso, com as diferenças regionais imensas que nós temos? Então, nesse sentido, a gente implantou esse programa denominado A Terra Digital, que tem como objetivo fortalecer e ampliar o sistema brasileiro de assistência técnica e extensão rural através de um modelo inovador de governança, promovendo a ampla utilização de tecnologia da informação e comunicação TICS nas ações desenvolvidas pelas empresas de assistência técnica e extensão rural de ATER, de todo o sistema público e de todo o agro brasileiro. É importante aqui ressaltar que o nosso sistema hoje de assistência técnica e extensão rural, ele contempla tanto as EMATERs, que são públicas dos estados, nós temos a serviço de ATER em alguns municípios, nós temos do SENAR, nós temos de empresas privadas, quer dizer, nós temos das cooperativas, então, realmente, o nosso sistema é um sistema muito pluralístico, ele atenta, ele congrega a todos os entes, desde os privados e públicos. Então, existe uma... e mesmo assim, nós só conseguimos atender de um para cinco. Então, é importantíssimo a ATER presencial, mas a gente acha que é importantíssimo a gente montar um programa que possa potencializar também informações através dessas tecnologias da informação e comunicação à TICS. Esse programa, ele foi estruturado em alguns pilares estratégicos, né? A primeira coisa é organização e intercâmbio de informações e conhecimento, que a gente tem que ter as informações para disponibilizar, essas informações têm que ser customizadas para os extensionistas, para o técnico de campo. Então, é importante que a gente tenha isso bastante. Então, esse é um pilar nosso. O outro seria a modernização das infraestruturas de TI, principalmente das empresas estaduais, né? As EMATERES, porque elas são, realmente, um pilar em cada estado, né? Como são empresas públicas, elas têm uma... uma sobrevivência maior, né? Elas permanecem ao longo do tempo, então, elas têm condições de ter um papel fundamental de âncora, vamos dizer, em toda essa questão da ATER digital. Depois, existem já algumas EMATERES, por exemplo, em empresas privadas e cooperativas, que estão mais avançadas na questão do uso dessas novas tecnologias, desses novos sistemas, onde você pode, através de um celular, tirar a fotografia de uma planta de milho doente e mandar para um técnico, ele tem condição de fazer um diagnóstico disso, ou, pelo menos, ele tem condição de procurar que tipo de problema está acontecendo e já indo na assistência presencial, já ir com a solução mais preparada. Então, potencializa também a questão dos extensionistas, né? Aumenta a capacidade de trabalho deles. Então, a gente tem vários sistemas hoje, esse não é um problema, né? As EMATERES têm algumas, cinco ou seis delas, que já têm sistemas, tanto de assistência do extensionista, de comunicação com o produtor, como também fora da porteira, né? No processo de comercialização. Obviamente que isso é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, de comportamento, e mais do que nunca há necessidade de uma capacitação, não só nessas novas tecnologias, né? Mas nos conteúdos também. Então, o grande pilar será a capacitação, a grande capacitação dos extensionistas, né? E, finalmente, nós temos que ter uma, o que a gente está chamando de hub de informação e gestão tecnológica, que é um hub que contempla todas as instituições, ele tem uma certa divisão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas, como a palavra diz, hub é um hub que ele congrega todos os tipos de informação e disponibiliza isso de forma simples, prática e fácil de ser encontrada. Então, quais são os benefícios que nós temos, que nós esperamos para esse programa, que é um programa estruturante? É bom enfatizar que esse é um programa de longo prazo, né? É um programa que vai ter um prazo mais longo de amadurecimento, né? Nós estamos muito satisfeitos com os passos que nós já demos, mas, obviamente, que existe muitos, uma quilometragem bem grande a ser percorrida. Então, a gente espera que produtores rurais assistidos pela extensão rural e pela assistência técnica, quem sabe a gente passe a atender 60% do Brasil, né? Até 2030. Essa seria uma meta interessante. Agilidade no atendimento dos extensionistas aos produtores rurais. Obviamente que a gente tem que ter conectividade para isso, né? O Brasil tem uma carência de conectividade, mas já tem muitos lugares que têm uma conectividade bastante razoável. Então, essas tecnologias podem ser usadas. Acesso mais rápido aos conhecimentos tecnológicos e inovadores sobre a produção agrícola. Quer dizer, os hubs vão congregar essas inovações de uma forma mais aplicada e prática por cadeia de valor e por algumas matérias transversais, né? O apoio à integração entre ações de pesquisa com a extensão rural e assistência técnica. Aqueles que são extensionistas e pesquisadores sempre tiveram isso como objetivo realmente da gente, da pesquisa, poder trabalhar efetivamente nos programas reais do campo, né? De toda a cadeia de valor, fora e dentro da porteira. Então, eu acho que esse hub pode fazer esse tipo de integração e fazer com velocidade maior esses conhecimentos possam permear todo o Brasil. E incentiva a produtividade e competitividade da agricultura brasileira, que obviamente a gente tem um papel fundamental no mundo na produção de alimentos e a gente tem competidores também lá fora e a gente tem que sempre estar procurando ter mais competitividade para poder competir no mercado internacional. Nós temos alguns projetos estratégicos, né? O primeiro projeto é o piloto de aterra digital, né? De chamadas públicas, como eu já falei. Isso foi feito por meio das E-Materes, né? E isso já está em andamento, né? Nós temos uma chamada para a aterra já de implementação no próprio campo, né? A gente está priorizando o Nordeste do Brasil, já que o Mapa tem hoje um projeto enorme que está em via de aprovação pelo conjunto com o BID, que se chama AgroNordeste. Então, a gente está trabalhando esse piloto na região Nordeste em um primeiro momento para a gente poder aprender. A modernização da infraestrutura de TI de sistemas de aplicação e capacitação, isso também já mencionei. Então, isso aí, a gente está tentando fortalecer o sistema público de aterra, porque, como eu já mencionei, ele é uma âncora importante nesse processo todo, né? Os núcleos de pilotos de informação e gestão da tecnologia, tecnologia, isso vai ser falado um pouco mais para frente pelo Rodrigo, ele vai detalhar exatamente o que são esses núcleos e esse realmente é o coração de toda essa proposta que nós estamos fazendo. E a gente tem uma estruturação de um núcleo de capacitação específico para extensionistas, né? Quer dizer, é muito importante que a gente tenha esses cursos, que eles tenham uma curadoria, né? Da importância, da relevância e a gente tem um local único onde a gente possa acessar esses cursos, né? Para os extensionistas que possam acessar de maneira livre a qualquer momento para a sua capacitação, não só nas tecnologias de TI, mas também nas tecnologias e inovações do processo produtivo. Falando um pouco sobre o primeiro projeto, que é a validação de metodologia de ATER remota aqui no Brasil, nós estamos estruturando um estudo piloto que ações remotas de ATER são ações recentes de cinco anos para cá, que estão sendo realizadas por instituições públicas e privadas. E no entanto de a gente conhecer melhor, de validar essa metodologia, a gente está propondo um estudo piloto para validar aqui no Brasil. Estamos pensando em trabalhar com cadeias prioritárias do programa Agro Nordeste, com foco nos estados do Nordeste. Então, até meados do ano que vem, a gente vai já, vamos começar a implementação desse estudo piloto, dessa validação de metodologia remota aqui no Brasil. O segundo projeto, que nem o doutor Pedro falou, focado nas instituições oficiais, estaduais de ATER, com foco em modernização da sua infraestrutura de TI e sistemas e aplicativos e capacitação. Uma pesquisa diagnóstico realizada com essas instituições e também nos dados levantados pela ATER, o que foi detectado dessa necessidade de aposto de investimentos em infraestrutura de TI e também na parte de sistemas e aplicativos voltados não só, principalmente focados nessa parte de gestão de ATER, nessa interação entre o extensionista e o produtor e também, se a gente conseguir aportar recurso na parte de infraestrutura, na parte também de sistemas e aplicativos, há uma necessidade muito grande na parte da capacitação, com foco também na infraestrutura, melhorar na infraestrutura da capacitação e também prover capacitação para o extensionista com foco em ferramentas digitais. Então, a gente fez esse chamamento via Plataforma Mais Brasil para essas 27 instituições. Tivemos 27 propostas focadas no pilares acima e no final conseguimos a aprovação de 24 propostas. O foco no projeto, então, é melhorar essa parte de infraestrutura, dos escritórios locais e SET, na parte de desenvolvimento de sistemas e aplicativos, focados principalmente na parte de gestão de ATER e essa interação remota entre o extensionista e o produtor e também o foco em capacitação, infraestrutura e treinamentos também. O terceiro projeto é o nível de capacitação. Nesse primeiro momento, muito focado em ações EAD, muito motivado até pelo contexto que a pandemia trouxe para a gente. Um aspecto importante do programa ATER digital foi o que o doutor Pedro mencionou, de modelo de governança onde a gente envolva todos os atores também. e não só do ponto de vista de implementação, mas também como público-alvo. Então, a gente tem projetos que atendem tanto a questão das matérias públicas, das instituições de ATER públicas, a gente tem projetos mais focados em extensionistas e nesse primeiro momento a gente busca atender os técnicos e outros profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura. Isso porque a gente sabe que muito do que acontece em termos de ATER acontece a nível municipal. Então, nesse projeto, a gente pensa em trabalhar com temas um pouco fora das cadeias produtivas nesse primeiro momento e trabalhar com temas como políticas públicas, instrumentos digitais para fazer esses atores conseguirem operacionalizar essas políticas dos seus próprios municípios e não só ter um conhecimento do que existe. Então, em termos de atividades que a gente fez foi um levantamento de quem seriam esses profissionais e um diagnóstico também se são agrônomos veterinários, quais são as culturas que atendem, quantidade de pessoas que trabalham com esses temas nas secretarias, para a partir daí conseguir alterar esses diversos cursos, a princípio, como eu falei, para os profissionais. O quarto projeto que foi listado, que é o foco da apresentação, é o projeto do BITEC da Agricultura Familiar. Esse projeto surge muito de uma dificuldade que eu acho que todos nós já passamos quando procuramos alguma informação sobre alguma espécie, alguma cultura agropecuária na internet. Eu acho que toda vez que a gente procura, por exemplo, alguma praga, alguma doença na internet, o caminho tradicional é jogar no buscador da internet e aparecer aquela iniquilidade bíndice. Então, às vezes, aparecem teses, às vezes, aparecem publicações, livros, às vezes, é vídeo, às vezes, as informações são contrastantes entre instituições e é um processo complexo mesmo para quem tem uma certa familiaridade. Então, o projeto dos hubs precisa auxiliar nesse problema e começar a organizar essa informação de algumas culturas agrícolas e alguns temas que a gente considera de relevância para a agricultura familiar. Então, o objetivo desses hubs vem para difundir e catalizar os esforços de instituições seja elas públicas, privadas, não governamentais, com vistas ao desenvolvimento tecnológico da agricultura familiar, melhorando o acesso de agricultores em informações, inovações e conhecimentos tecnológicos. Quando a gente fala da criação de um hub, em si, o que a gente está falando não é necessariamente simplesmente a criação de uma página repositória com essa informação, uma curadoria dessa informação, mas organizar todo esse conjunto de instituições que trabalham com temas específicos para organizar essa informação e difundir e difundir isso entre os públicos e o público-alvo. Então, a fundamentação lógica para a criação desse país é a própria, a evidente importância da agricultura para as economias e desenvolvimento das regiões para o país, a falta de acesso ao conhecimento e baixo emprego de tecnologia nas pequenas propriedades brasileiras, a existência de grande quantidade de conhecimento e tecnologia disponível em diversas organizações que pode ser organizada, avanços tecnológicos recentes possibilitaram uma melhor organização de disponibilização da informação para produtores e susanomia digitais, a existência de uma, uma existência prévia de diversas redes virtuais bem-sucedidas e importantes cadeias, então, pensando na lógica do programa como a gente estruturou, a gente organizou tanto por cadeias produtivas e um conjunto de hubs temáticos também, e já existem várias dessas redes que já existem, já estão prontas e são muito interessantes, que são modelos que podem ser bem potencializados. E, por último, o potencial que os produtos e as tecnologias do serviço envolvês pelas cadeias atendidas, as cadeias produtivas do Brasil, que as cadeias produtivas têm para o Brasil de forma geral. Em relação à estratégia, o que a gente pensou para a implementação desse projeto é o reconhecimento da necessidade de apoio à agricultura para o desenvolvimento, fortalecimento dos mecanismos de até para suprir essa grande demanda, sejam elas presenciais ou remotas, a gente entende isso como um processo que é complementar, a união das competências presentes em diversas instituições nas áreas da pesquisa, extensão e ensino, organização e disponibilização de maneira eficiente das diversas informações e tecnologias disponíveis, e tudo isso atravado à necessidade de um mecanismo de governança inclusivo que permita o acesso também a um grupo de pequenos produtores, um grupo grande de pequenos produtores. em relação aos objetivos do projeto, são diversos, por ser uma rede que vai envolver muitas instituições, mas a princípio e como objetivo principal a gente busca sistematizar, disponibilizar os conhecimentos e tecnologias dessas cadeias de valor para o maior número de atores possíveis, colocado principalmente a extensionista. Criação de mecanismos para qualificar, identificar demandas também para a gente conseguir direcionar que vai ser produzido e disponibilizado, promover o uso dessas tecnologias de formação e comunicação de seus públicos também e tentar desenvolver metodologias e ferramentas de treinamento, de network, para facilitar a interação não só entre essas instituições, mas também no nível mais de campo de produtores, extensionistas e o grupo como um todo. Então, só voltando na estratégia de implementação do programa, a gente dividiu primeiro em dois conjuntos de ações, os hubs concentrados por cadeia produtiva e os hubs temáticos por demanda. Os por cadeia produtiva eles envolvem culturas que têm relevância para a agricultura familiar, a gente tem uma atuação conjunta também com o programador do Anteste e a gente vai trabalhar nesse primeiro ano com essas culturas, talvez outros podem ser vividos também, mas essas foram identificadas como assuntos prioritários, então envolvendo a agricultura de leite, caprinos, ovinos, a agricultura, agricultura, feijão calpi, feijão, após, que são algumas das outras que vão entrar. Num segundo momento, a gente vai trabalhar também com esses temas mais transversais, são temas que perpassam as cadeias produtivas e a ideia de começar primeiro pelo sobre cadeias produtivas é primeiro pela facilidade de talvez organizar essa informação seguindo uma lógica de produção temporal, seguindo a linha do tempo da própria espécie. Então, pensando nesses hubs que vão ser criados ou fomentados, a ideia é a associação e instrumentalização que já existe dos hubs das cadeias que já existem e fomento a novas hubs também. Um aspecto importante do que diz respeito a esse programa é a questão do curadoria da informação. Então, como a gente tem esse conteúdo diverso de materiais disponíveis, a gente tentou segmentar as atividades devendo desde a parte de geração e coleta dessa informação, toda a parte de organização e sistematização e a própria disponibilização disso nos diversos meios. Como a gente falou, o objetivo do programa é basicamente fortalecer essa rede e instrumentalizar ela. E isso seria como se fosse o fluxograma, as etapas que a gente tem para fazer, por exemplo, a disponibilização dessa informação dentro dos seus versos meios. Então, são dashboards, publicações, questão de relatórios dinâmicos, cursos e adeis, e isso tudo atendendo agentes de extensão, produtores forais, gestores e técnicos e a sociedade de maneira geral. Esse slide serve simplesmente para exemplificar o rol de produtos que podem ser disponibilizados pelo service. conhecendo essas instituições que têm trabalhado já com essas cadeias produtivas que a gente selecionou. A gente sabe que existe uma infinidade de publicações, serviços, lives, vídeos, webinars, canais de comercialização e tudo isso pode ficar disponível em uma página de um rango que vai ser criado. Só explicando um pouco também, o nosso produto principal, não produto principal, mas o nosso meio de divulgação principal é uma página virtual onde essa informação vai ter um repositório onde vai ser colocada informação de diversas organizações sobre essa cultura. Então, vai ser feita essa curadoria para selecionar o que existe melhor já disponível para cada uma delas. Esse slide só volta para as culturas que foram inicialmente selecionadas. Pode passar também. Selecionado. Então, pensando no Hub quando ele for tiver implementação, ele vai ser responsável toda a curadoria da informação a ser disponibilizada. Ou seja, produção, moderação, recebimento de conteúdo das instituições participantes ou parceiras, essa organização de sistematização, disponibilização de diversos meios e canais, identificação de demandas junto aos beneficiários e de criação e participação entre canais de comunicação, grupos de função temática, WhatsApp, plataforma, e apoio e implementação de treinamentos e capacitações. E só retomando, é um projeto focado em técnicos essencialistas. Então, quando a gente fala em linguagem, é linguagem e conteúdo adaptado também. A gente não espera que o projeto seja, por exemplo, um repositório de teses ou de outros conteúdos mais de difícil, pouco práticos no dia a dia. Ainda mais pensando no acesso sendo remoto para o celular, principalmente. Os hubs, pensando na própria implementação, a gente pensou em duas etapas de execução desse projeto. Primeiro, muito focado na estruturação do que seria esse hub, seria todo esse levantamento e construção das páginas, o levantamento de conteúdo, a disponibilização disso. E um segundo momento já focado numa disponibilização para o público-alvo, seja uma disponibilização passiva, como repositório de informação, mas ativo também, então, o envio de informações, orientação de eventos, capacitações, criação e participação de canais de comunicação. Obrigado. 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 Obrigado.